Recebimento da Denúncia Art. 492. Recebida a denúncia, mandará o relator citar o denunciado e intimar as testemunhas. Função do Ministério Público, do Escrivão e do Oficial de Justiça. Art. 493. As funções do Ministério Público serão desempenhadas pelo Procurador-Geral, as de Escrivão, por um funcionário graduado da Secretaria, designado pelo Presidente, e as de Oficial de Justiça, pelo chefe da portaria ou seu substituto legal. Rito da Instrução Criminal Art. 494. A instrução criminal seguirá o rito estabelecido para o processo dos crimes da competência do Conselho de Justiça, desempenhando o ministro e instrutor as atribuições conferidas a esse Conselho. Despacho Saneador Art. 495. Fim do prazo para as alegações escritas. O Escrivão fará os autos conclusos ao relator, o qual se encontrar irregularidades sanáveis ou falta de diligências que julgar necessárias, mandará saná-las ou preenchê-las. Seção 2. Do julgamento Julgamento Art. 496. Concluída a instrução, o Tribunal procederá em sessão plenária ao julgamento do processo, observando-se o seguinte. Designação de dia e hora. A. Por despacho do relator, os autos serão conclusos ao presidente, que designará dia e hora para julgamento. Cientificados o réu, seu advogado e o Ministério Público. Resumo do processo. A. Línea B. A aberta a sessão. A presença de todos os ministros em exercício será apregoado o réu e presente este. O presidente dará a palavra ao relator, que fará o resumo das principais peças dos autos e da prova produzida. A. Línea C. Se algum dos ministros solicitar a leitura integral dos autos ou de parte deles, poderá o relator ordenar que seja ela efetuada pelo escrivão. Acusação e defesa. A. Línea D. Fim do relatório, o presidente dará sucessivamente a palavra ao procurador-geral e ao acusado. ou a seu defensor, para sustentarem oralmente as suas alegações finais. Prazo para alegações orais. A. E. O prazo, tanto para acusação como para defesa, será de duas horas no máximo. Réplica e tréplica. A. Línea F. As partes poderão replicar e treplicar em prazo não excedente de uma hora. Normas a serem observadas para julgamento. A. Línea G. Encerrado os debates, passará o tribunal a funcionar em sessão secreta para proferir o julgamento, cujo resultado será anunciado em sessão pública. A. Línea H. O julgamento efetuar-se-á em uma ou mais sessões a critério do tribunal. A. Línea I. Se for vencido o relator, o acórdão será lavrado por um dos ministros vencedores observada a escala. Révelia. Parágrafo único. Se o réu solto deixar de comparecer, sem causa legítima ou justificada, será julgado a revelia, independentemente de publicação de edital. Recurso admissível das decisões definitivas ou com força de definitivas. Artigo 497. Das decisões definitivas ou com força de definitivas, unânimes ou não, proferidas pelo tribunal, cabem embargos que deverão ser oferecidos dentro em cinco dias, contados da intimação do acórdão. O réu revel não pode embargar sem se apresentar à prisão. CAPÍTULO IX DA CORREIÇÃO PARCIAL Casos de Correição Parcial Artigo 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial, alinear a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão, inexcusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código. Parágrafo 1º. É de cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente fundamentados, contados da data do ato que os motivar. Disposição regimental Parágrafo 2º. O regimento do Superior Tribunal Militar disporá a respeito do processo e julgamento da correção parcial. Livro 3º Das Nulidades e Recursos em Geral Título I Capítulo Único das Nulidades Sem prejuízo não há nulidade. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa. Casos de nulidade Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1 Incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz. Inciso 2 Por ilegitimidade de parte. Inciso 3 Por preterição das fórmulas ou termos seguintes. A 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 O exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios resolvado o disposto no parágrafo único do artigo 328. A C A citação do acusado para ver-se processar e o seu interrogatório quando presente. A D Os prazos concedidos à acusação e à defesa. A E a intervenção do Ministério Público, em todos os termos da ação penal. A línia f, a nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver ou de curador ao ausente e ao menor de 18 anos. A línia g, a intimação das testemunhas arroladas na denúncia. A línia h, o sorteio dos juízes militares e seu compromisso. A línia i, a acusação e a defesa, nos termos estabelecidos por este código. A línia j, a notificação do réu ou seu defensor para a sessão de julgamento. A l, a intimação das partes para a ciência da sentença ou decisão de que caiba recurso. Inciso 4. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo. Impedimento para argüição de nulidade. Artigo 501. Nenhuma das partes poderá arguer a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Nulidade não declarada. Artigo 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Falta ou nulidade da citação, da intimação ou da notificação, presença do interessado, consequência. Artigo 503. A falta ou nulidade da citação, da intimação ou notificação, ficará sanada com o comparecimento do interessado antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz com o único fim de arguila. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Oportunidade da argüição Artigo 504. As nulidades deverão ser arguidas. A linha A, as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas. A linha B, as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso. Parágrafo único. A nulidade proveniente da incompetência do juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo. Silêncio das partes Artigo 505. O silêncio das partes sana os atos nulos, que se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Renovação e retificação Artigo 506. Os atos, cuja nulidade não houver sido sanada, serão renovados ou ratificados. Nulidade de um ato e sua consequência. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, envolverá a dos atos subsequentes. Especificação. § 2º. A decisão de declarar anulidade indicará os atos a que ela se estende.